Opa, turma! Beleza? Aqui é o Fernando Silva falando pela Comunidade da Impulso. Mais um Open Source Friday aí começando. Para os que não conhecem, a Comunidade da Impulso é uma comunidade para pessoas que são apaixonadas por tecnologia em geral. São mais de 16 mil pessoas em comunidade para apoiar, compartilhar conhecimento, informação, piada, história dos times que fracassam de sucesso no futebol brasileiro, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dream Coach. O convidado e apresentador de hoje será o Abraão. Ele vai fazer as honras se identificando e passando sobre o que ele vai apresentar hoje. Só lembrando que quem não conhece Impulso, entra na internet aí, Impulso Network, que faça parte da nossa comunidade. Com você, Abraão. Beleza. Obrigadão aí, Fernando, pelo convite. Hoje eu vou falar um pouco sobre Clean Code, mas visando a criação de aplicações testáveis. Acho que é o mais importante e acho que ultimamente está bem em voga esse tema criando aplicações testáveis, mas eu acho que ela é só o fim ali. Antes de a gente criar um código testável, a gente precisa fazer uma série de coisas, porque na grandeza você cria teste e às vezes fica até impossível você criar teste se você não faz alguns processos anteriormente. Só mostrando um pouco de quem sou eu. Eu sou, atualmente, engenheiro de software lá na SocialMiner. Eu sou líder de comunidade do .NET PB, junto com a galera aí. Esse líder é muito, meio que nada a ver, porque a galera, eu basicamente só fundei e toco organização em alguns meetups, mas a galera que escolhe tema, a galera que palestra. Então, comunidade é meio difícil quando tem líder. Sou contribuidor do código aberto. Tenho alguns códigos open source também. Contribui, acho que o projeto mais famoso foi o Sharebook lá. Bem legal. Sou entusiasta de trabalho home office. Atualmente, trabalho home office lá para SocialMiner, sou da Paraíba, empresário de São Paulo. Tem uma galera aí, o Walter e o Denis, são lá da Xoxo. Então, é isso. Me formei em engenheiro de computação aqui na Universidade Federal da Paraíba. E tenho um interesse em engenharia de software em geral, e todas essas coisinhas aí legais. Beleza? Isso aí está nos contatos. Basicamente, abra um honor em todas as redes profissionais. E, geralmente, eu compartilho os slides aqui. Ultimamente, o SlideShare tem dado algum problema. Mas, se alguém quiser, eu coloco o link aqui depois. Esse é o meu uso lá do StegroFive. O escopo da apresentação. Divido em duas partes, né? Construindo um processo de software de qualidade e um processo de desenvolvimento aqui na SocialMiner. Um pouco bem focado aqui. Coisas que eu aprendi com as pessoas e coisas que eu também contribuí aqui. É bem legal. Antes, eu fazia teste de unidade e acho que eu tinha feito uns 10, né? No total. Mas, aqui na SocialMiner, tem projeto que eu acabo fazendo a metade ou cerca dessa mesma quantidade em uma apenas em uma feature. Aqui, a gente preza bastante sobre teste de unidade. Bom, então vamos lá. Vamos construir um processo de software de qualidade. Primeiro ponto é, você pode não querer usar a TDD, mas o seu desenvolvimento deve ser conduzido por teste, né? Então, quando você for desenvolver uma feature, você tem que pensar, cara, como é que eu quero que ela chegue? Qual o resultado que isso vai ser impresso, né? Qual vai ser essa funcionalidade? Então, você tem que pensar em todos os caminhos. A gente pensa só em caminho feliz, né? Sei lá, a gente tem que somar dois números. A gente vai somar lá, dois mais dois sem quatro. Aí, a gente testa isso aí, dá certo. Mas, sei lá, se eu colocar um número negativo nesse teste, como é que ele vai se comportar? Ele vai trazer o resultado? Se eu colocar menos dois, menos dois. Ele vai dar, ele vai resultar lá em menos quatro? Ou ele vai retornar, sei lá, zero ou algo desse tipo, um resultado não válido? Então, será que ele vai poder ser número negativo? Será que nessa soma vai ter número negativo? Então, a gente tem que pensar nisso. Talvez você não queira fazer TDD. A maioria das vezes eu nem testo primeiro. Geralmente, eu escrevo o código e depois eu testo. É uma opção também. Então, depende de como você quer fazer. Mas você tem que criar, seu desenvolvimento tem que ser conduzido por teste. Acho que é o primeiro pensamento. Inclusive, seus gestores têm que pensar nisso. Porque não adianta você querer como deve fazer teste de unidade. Sendo que seu gestor não dá tempo para você fazer isso. Entendeu? Então, tem que ser uma coisa mais cultural. E, pelo menos aqui, a gente tem tempo para desenvolver isso aí. Porque, na verdade, teste, ele também tem a ver com custo. Porque se o software falha, ele vai gerar um custo muito maior. Então, esse tempo de custo aí é meio que falácia. Porque, no final das contas, você está criando maneiras de criar um código melhor e testável. Que a tendência é que ele não quebre, né? Mas sempre vai quebrar, né? Bom, então isso aí é o que acontece quando a gente cria as coisas sem teste. A gente tem muitos amigos de formato de engenharia civil. E lá eles testam muitas coisas, né? Então, a gente em computação, a gente não tem muito essa mania, né? Então, acho que seria legal a gente começar a ter essa visão. Então, antes de tudo, né? Para que a gente poder criar código de testável, a gente tem que conhecer um pouco de sólidas. A gente fala de orientação a objetos, né? E arquitetura, ele tem que falar de design partner também, que ele facilita as coisas. E click code é a cereja do bolo, né? Então, só atenção, né? Todos os códigos de segredo são ilustrativos. Até a parte de teste lá, que realmente são códigos da social online. Bom, solid is a síncrona, né? De cinco palavras, né? Que é o primeiro ser o single responsable principal, on-close principal, link-cove substituir principal, interface segregation principal. A de interface é a que eu mais gosto e acho que é a coisa que mais viabiliza, é o primeiro teste, né? E dependência, o inversor principal, que estão bem ligados. Acho que sólidas é sempre meio que difícil de segregar eles. Eles estão bem conjuntos, né? Então, mas assim, para teste de unidade, eu focaria nesses dois aqui, tendo em vista que esse aqui é o basicão, sabe? O principal é de princípio de solidariedade única. Se você vai criar um teste de unidade, basicamente, você só quer testar uma unidade, né? Então, criar uma classe que ele só tem uma responsabilidade, meio que seria um requisito. Então, vamos ver esse primeiro conceito, né? Aqui a gente tem uma classe, um model, né? Um domínio seria usuário, né? Então, nesse modelo aqui, a gente vê que ele está fazendo algumas coisas, né? Ele está criando esse usuário, ele está fazendo chamada no banco de dados e ele está escrevendo, fazendo uma query, né? Fazendo um commanding. Então, isso não está respeitando esse princípio, né? Então, como isso aí inviabiliza até fazer o teste, como é que eu vou mocar essas coisas? Então, uma... Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Uma classe deve ter somente uma razão para mudar, né? Ele só deve ter uma responsabilidade. Então, nesse código aqui, a gente vê que ele está fazendo inúmeras responsabilidades. Então, seria legal a gente poder dividir, né? Essa... Deixa eu só ajeitei. Dividir essa... Essa sabedade. A gente cria uma classe de modelo, cria uma de repositório e cria uma de... De uma conexão de SQL junto com o seu... A sua SQL aí, que vai ser injetada. Pronto. O segundo princípio seria de... O princípio de aberto e fechado, né? Entidade de software, né? Tanto... Não só classe, não só modelos, mas funções também. Deve ser aberto para extinção e fechado para modificação. Se a gente vê que... Esse aqui é um cálculo de um salário normal. E a gente vê que estagiário, né? Sempre... Até no exemplo, ele sempre se ferra. Então... A gente vê que se a gente quiser criar um novo cargo, como, sei lá... Medium Software Engineer, a gente vai ver que... Eu vou ter que criar mais um else if. Então, ele não... Ele não tá fechado, né? Então, toda vez eu vou ter que modificar esse código. Toda vez eu vou ter que criar um teste de unidade para ele, né? Então, o segredo seria a gente começar... Porque a gente não cria uma... Uma classe abstrata, né? Que teria salário, goal e um método abstrato também, que seria CalculateSalar. Então, eu defino a minha... Eu distribuí a minha... A minha estabilidade, né? Cada... Cada... Cada classe... CTO, cada classe de read, de software engineer... Eles sempre vão ter a sua função de calcular. Então, quando eu fizer o teste de... 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 De unidade... Eu vou conseguir separar bem isso. Esse é o terceiro... O terceiro requisito, né? O terceiro... Assíncrono... Que é o link of substituir... Que a classe base deve ser substituída pela classe derivada. Então, a gente tá falando aqui um pouco de... A gente fala aqui de herança, né? A gente tem produto... Que... Ele tem... É... Serenome, ID e preço. E a gente tem outras classes que erram de produto. Que seria free de stove, né? Seria geladeira e fogão lá. Então, eu queria informações sobre... Sobre a geladeira, né? Queria informações sobre fogão. Então, eu tô criando if... Para criar. Então, o if é um problema. Principalmente quando a gente foca em teste de unidade... É... Eu vou ter que... Eu tô criando condições, né? Então, eu vou ter que ter um teste unitário para cada if. A cada if que eu... Que eu acrescento no meu código é um teste de unidade. Então... Como é que a gente resolve isso? Criar uma classe abstrata de novo e poder separar eles em dois. Quando eu for fazer o meu teste de unidade, eu só vou... Vou testar... Esse information. Essa função de information. Eu não vou precisar criar outras informações. E aí eu diminuir também a nossa... A nossa complexidade do... Do... Do código, né? A interface segregação principal. Essa aqui eu gosto bastante. Ah... Mas eu acho que... A interface a gente tem que sempre pensar bem no que fazer. Tipo... A gente pode pensar aqui nessa classe aqui. Do... Funcionário. Então, a gente tem... Três tipos de métodos, né? Calcular o salário lá do CTO, do HID e do estagiário. Então, a gente vê aqui... É... E... Cria essa... Essa interface e vai calcular os... Os salários, né? Então, a gente vê que... É... Nossa classe... É... De rede, ele tem dois métodos que não são usados. É... 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 É bem comum. Eu já vi bastante quando a gente vai trabalhar com métodos... É... Com repositório. Quando a gente vai dar um... Erdar um repositório lá. Genérico. Aí, aquela classe não faz GET por algum motivo, né? Aquele... Aquele módulo lá não faz uns GET, mas tem lá o método GET. Que tem lá a... Trow... No caso .NET, né? Trow, new, new, implement, exception. Geralmente, quando a gente trabalha com filas, né? A gente tem uma fila... Tem um... Uma... Uma interface genérica lá e a gente tem essas classes. Claro. Isso não tá legal que tu vai... Tu vai criar uma... Uma... Um código que não é usado. Então... Porque a gente não só calcula... Cria uma... Uma interface que seria calcular salário. É uma coisa genérica que abstrai tudo isso aí. E, de novo, você só vai criar um teste pra todos os outros. Dependente em versão principal. Acho que a gente tá num mundo de API. A gente tá num mundo de... Trabalhar com serviços, né? Então, é muito importante esse tema, né? Principalmente que a gente envolve em gestão de dependência. Saber lá um symptom, um scope. Tudo isso aí é bastante importante, né? Isso aí viabiliza... Viabiliza nosso teste. Naquele primeiro exemplo lá que eu mostrei que... Na classe user, tá... Tinha uma... Uma conexão aberta lá. Não teria como... Eu trabalhar com aquilo ali, porque... Se um teste de unidade, ele não vai... Ele não vai bater no banco. Mas naquela classe ali, ele tava... Indo no banco. Não teria como eu mocar. Nessa forma aí, já tem como eu criar uma... Uma conexão e poder mocar isso aí, que eu mostro lá na frente. Bom, então, porque eu não crio... Crio... Quando eu tava trabalhando com classes, é um pouco ruim também. Porque, geralmente, eu vou ter que dar um nio lá e as coisas do tipo. Quando eu trabalho com interface, eu não vou precisar... Não vou precisar de trabalhar com isso, né? Então, vou colocar na minha classe lá de startup e já... Resolvo esse... Essa... Essa dependência que tem que sempre dar um... Dar um nio, questão de acúmulo de memória também. Enfim, o código fica mais complexo também. Então, eu crio só uma interfacezinha lá. E devo connect. E consigo... Trabalhar com ela e mocar bem mais fácil. Ficou alguma dúvida? Alguém tem uma sugestão? Alguém quer dar um... Contribuir? Ninguém? Então, beleza. Vou passar aí pro segundo ponto, né? Arquitetura, né? A gente... Seria nosso alicerce de criação de um código de qualidade. Um código testável, né? Garland fala que a arquitetura de software envolve a descrição de elementos arquiteturais do quais os sistemas serão construídos. Interações entre esses elementos, padrões que guiam sua composição e restrição sobre esse padrão. Então, a arquitetura vem pra definir aquele módulo, aquele sistema, né? Ele vem definir a carcaça, ele é o esqueleto daquele sistema. Então, é bem importante pra teste de unidade, principalmente porque se a gente tiver uma arquitetura boa, que não tem complexidade, que não tem interreligação, facilita bastante. Porque não adianta você criar um teste de unidade pra um método que ele tem, sei lá, dez IFs e tem uma interdependência gigante. Esse teste não é viável, né? Então, arquitetura que... Que é um exemplo de arquitetura que o foco dele é o business... Seria o business logic, né? Tudo tá dependendo disso aí. E ele tá criando serviço, né? Ou camadas atreladas a esse business logic, né? Seria o core. Que é um exemplo de arquitetura mais genérica aí. Ele tem uma camada de user, tem uma camada de dados, tem uma camada de business, né? Tem um core scunt, que é tudo coisas atreladas, né? Comunicação e se seria segurança, autorização. Então, eu gosto muito da arquitetura de camadas, né? E tem uns padrões arquiteturais. A gente tem o DDD e o CQRS. DDD eu não trabalhei muito ainda. A gente trabalha com... Aqui na Sônia, a gente trabalha com domínio anêmico. Mas a gente já tá criando algumas APIs que tem alguns princípios do DDD. Talvez o que a gente tem mais PEC seria o Big Language, que a gente escreve em inglês. Então, é difícil manter essa humildade. Então, tem o CQRS que a gente trabalha bastante. A gente é um sistema que depende muito de performance, né? Então, é o princípio de trabalhar com CQRS se a gente quer melhorar a nossa performance. Isso aqui é uma solução, né? Aqui, digamos que a nossa arquitetura tá separada dessa forma. Quando a gente trabalha com API, a gente tem uma camada de REST, comunicação. Só viabilizando a comunicação, não tem regra de negócio nela. A gente tem o COMOD, que é a nossa onde a gente transforma nossos dados, né? A gente tem o mapeamento do nosso ViewModule, né? Nossa classe de transporte com a nossa classe de domínio. A nossa CO, que basicamente é onde vai ter nossas declarações de métodos de nossa classe de comunicação, que seria o transporte e o resource. A gente tem a camada de data, que seria toda a comunicação com base de dados, né? Quando eu me refiro a base de dados, eu refiro a MySQL, a Mongo, a SQRS, filas em geral, base de dados em geral. Tanto no SQL quanto no SQL e também, sei lá, filas e coisas do tipo. Domínio seria o nosso domínio, nossos modelos lá. Infraestrutura, geralmente focado em infraestrutura, né? Geralmente para tirar alguns, sei lá, ajeitar a nossa classe de transporte, sei lá. Quero o AutoMap, a gente coloca, declara aí, a gente quer fazer coisas relacionadas ao JSON, a gente coloca aí também. Por exemplo, a gente trabalha no nosso modelo, quando salva na base, ele salva como, tem um enum e salva como um, dois, três. Mas a gente quer transportar para o front-end, a gente quer transformar, quer retornar um string, a gente coloca aí. Nossa service é a nossa camada de, onde fica a regra de negócio, basicamente, e é onde faz o meio de campo entre o command, né? Onde vai ser a transformação de dados para API ou para o job e vai ter a comunicação para levar para o repositório, que é a camada de dados. E a gente separa os testes em integração e unidade. Bom, padrões arquiteturais, né? Como eu falei, a parte mais importante para mim, né? Isso que a gente fala de sistema de software. Se eu tivesse oito... Abrão Lincoln fala uma coisa que eu acho muito legal. Se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu gostaria de ser desafiando um machado. Então, se eu tivesse uma quantidade de horas aí para fazer um projeto, eu gastaria um bom tempo, não sei a maioria, né? Mas eu gastaria uma boa parte do tempo pensando arquiteturalmente nele. Eu acho que pensar arquiteturalmente você evita N problemas, né? A gente evita aquele chamativo de legado. Nosso software todo dia está ficando legado, né? A partir de um primeiro commit, né? Está ficando legado, mas se a gente pensar arquiteturalmente como esse software pode evoluir, a gente já prepara ele para essa evolução. Bom, design partner, né? Design partner que é bem legal. O Christopher Alexandre fala uma coisa que eu unifico muito, né? Cada partner descreve um problema que ocorre várias vezes ao nosso redor e com isso descreve soluções para o problema de uma maneira que você pode usar a solução diversas vezes sem ter que fazer a mesma coisa duas vezes ou mais vezes. Como eu estava falando, né? Sobre o IF lá, sobre, sei lá, a suite case, a gente tem design partner que resolve esse problema. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque seria só uma talk de design partner aqui, mas eu acho bem legal esse tema porque o mais importante design partner quando eu converso sobre esse tema é falar assim, galera, aprenda como o builder resolve tal problema. Aí você vai, na hora que eu ver aquele problema, eu vou identificar. Eu uso esse padrão builder. Ah, não, eu preciso resolver um problema tal. Eu tenho isso aqui. Será que existe um design partner? Provavelmente vai existir um design partner, coisa genérica. Sei lá, o estratégia é bem usado. O decorator também. Então a gente identifica o problema. Design partner é você entender cada projeto, cada design partner se resolve. O que eu falo até, destaquei aqui, o que o Abraão diria sobre o padrão de projeto. Estude bem o seu problema. Aplique algum padrão de projeto quando necessário. Também não vai encher seu código de padrão de projeto e tudo mais porque, de fato, assim, ele cria uma dificuldade, ele cria uma certa complexidade também. Então, talvez para um júnior, uma pessoa menos sênior, pegar aquele projeto vai ter dificuldade. Mas, se puder usar, use. Use com sabedoria. Porque ele vai facilitar. Eu digo que é o mesmo conceito de usar um design partner. é a mesma coisa de você usar as collections daquela sua linguagem, né? No caso do chat, a gente usa iList e todas essas coisas aí no Berebo e tal. A gente não cria isso na mão. Por quê? Porque existe já um padrão, né? Aqueles métodos já são conhecidos. E se a gente tiver alguma dúvida, a gente procura no Google, a gente tá falando uma língua só. É a mesma coisa do padrão de projeto. Não, mas vamos criar nosso padrão, nosso próprio padrão. Às vezes, realmente é necessário, mas na maioria dos casos, não. Então, usa um aí que é mais genérico. As pessoas são fáceis de procurar. Tem vários livros bons sobre o tema. Então, vamos entrar na parte que eu gosto, que é Clean Code, né? Acho que é o basicão de teste de unidade. Se a gente for falar de Clean Code, é o basicão para qualquer sistema bom. A primeira, são diretivos, né? Que muita coisa aqui foi baseada naquele livro lá, Clean Code recomendo todo mundo ler. Identação, formatação, comentários, nomes significativos e funções. Pra mim, o que eu mais gosto é nomes significativos. Eu tenho muita dificuldade em fazer nomes significativos, né? É uma coisa que eu gasto tempo bastante sobre isso aí. É... Então... Eu diria que... Que pense bastante quando você for criar seu nome, né? E criar coisas do tipo. Bom, deixa eu ver. Então, vamos lá. Nome significativo. Tá aqui, tá Calcular. Calcular é um nome muito genérico. É... Genérico bastante, até. Porque... Calcular. Pode ser calcular o quê? O que é que isso tá fazendo? Isso aqui é a fórmula de Bhaskara, né? Então... A gente deveria ter, sei lá, calcular a fórmula de Bhaskara, ou algo do tipo. Mas não tá sendo dito aqui. Então, fica meio que complexo de entender isso aqui. Então, porque a gente já faz uma pequena modificação, que seria calcular... Seria calcular Bhaskara. Então, eu já especifico o que aquele método quer representar. Então, quando eu for chamar ele, eu já sei o que ele faz. Mas, mesmo assim, eu acho que tem como melhorar esse código aqui. Tem... Abuso e use de funções. Acho que... O... O basicão ali, é criar responsabilidade única. Tanto pra método, classe... Então, pra você criar cloud testados, você tem que criar várias funções. Porque, senão, você vai começar a ser muito complexo. Então, a gente sabe que, na fórmula de Bhaskara, tem um delta lá. Então, por que a gente não separa isso aqui e calcula esse delta? Inclusive, delta pode ser usado n vezes e é a mesma fórmula. Então, talvez não seja só essa função aí que seja usada. Então, a gente tem vários sistemas que são composição de fórmulas, né? Então, por que a gente não separa cada fórmula aí? Porque, talvez, em outro momento, você vai precisar daquela fórmula e você só chama ela isoladamente. Inclusive, pra testar, ela fica mais fácil. Então, funções, evite, né? Nomenclatura curta. Tem gente que, sei lá, XPTO é criar uma função assim, mano. Não é. Nomenclatura parecida com outra. A gente tem... ADT, ADD usuário. A gente cria uma função dessa e, sei lá, depois de um momento cria ADD funcionário. algo, tipo, muito parecido. Eu acho que, sei lá, se for criar ADD, cria ADD e aquela classe vai estar chamando ela. Eu sei que é pra ADD. Então, crie esses nomes distintos, né? E que não sejam correlacionados. Evite gírias, né? Porque gírias, já tá falando, né? Coisas bem locais. Da forma que eu falo, não é a forma que a galera de São Paulo fala. Do jeito que eu falo, né? Talvez uma galera mais perto aqui, como Recife, fala. Né? Fábio Bispo aí fala cheiro de gírias. Então, às vezes, eu nem entendo o que ele fala. Assim como eu falo alguma coisa que você não pode entender. Então, no código, como é uma coisa genérica, a gente tem que criar coisas genéricas, coisas que você entende. Então, nosso português ou inglês que você tá escrevendo o seu código, você vai criar coisas não tão específicas. Comentários aí. Comentários e textões. Eu já peguei, já trabalhei em sistema financeiro. Então, a gente já peguei código que tem um texto, lá uma redação do Enem, em cima daquele método lá, pra explicar aquele determinado cálculo. É muito ruim, porque você já vai com uma má impressão, inclusive, de ler ou pegar o código, né? Se aquele código tá bem comentado, se tem algum problema. Então, evite textões. Pra mim, eu abundo totalmente. Eu não gosto nem de comentário em código. Acredito que o seu código deveria já falar por si só. Mas, dependendo de alguns comentários que você faça, talvez ajude no entendimento do todo. Mas, evite textões. Acho que uma linha seria necessária. Assim como o seu commit também deveria ser pequeno. Acho que é esse mesmo conceito. Parâmetros booleanos. Acho que não seria legal botar parâmetros booleanos. Porque isso aí seria só um false ou um true. Então, você tá criando complexidade ali. Você vai criar caminhos, né? Então, evite isso aí. Diria que não use, né? E aí, eu já tava falando sobre isso. Aí, o menino me perguntou. Ah, mas se eu tenho uma classe que tem um parâmetro booleano, eu não vou passar por uma função. Não, mas você não tá passando esse parâmetro isolado, né? Você tá passando a sua classe, né? Você tá passando o seu domínio. Então, não seria literalmente esse parâmetro booleano, né? Quando eu falo parâmetro booleano aqui, você vai fazer alguma comparação lá. Retornar null ou valor default, né? Default, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Às vezes faz sentido você retornar null lá ou default, mas às vezes não faz. Então, você tá criando um risco pro seu código, né? Quando você retorna um null lá, a gente sabe que a maioria das linguagens orientadas ao objeto não trata isso. O null e ele vai dar um except. Então, vai quebrar seu código, né? Mas gerar uma exceção vai demorar ainda mais. Enfim, é custoso isso aí. Então, evitar isso aí ou criar uma arquitetura ou um código que seja viabilizado a isso. Então, clicou, né? Acho que é bem interessante essa vida do programa do Lá, essa teirenha. Foi bem legal. Porque tem esses comentários no código fonte, né? Depois de criar essa função ou algo mais complexo, você cria um comentário. Pra quem for da manutenção, entenda mais fácil esse trecho de código. Não é obrigatório, mas é uma boa parte entre os desenvolvedores. Aí, o cara fala isso aí. Aí, a gente vai ver o código dele aí. Depois de um dia, vem num código do Alonso. Número de página é 10. Não faz nada. Else, exibir paginação. Então, a gente vê que esse comentário aí não faz nem sentido, né, velho? O cara cria uma complexidade no código dele aí que nem faz... O código tá errado e o comentário ainda assim por cima. Acho que comentário... Se você tiver que fazer um comentário, pense assim. Será que meu código tá legal? Aí, o cara... Aí, geralmente, você vai ver que ele talvez nem precise de comentário. O que você deve fazer, né? Deve ser pequenas, no máximo if por função e fazer apenas uma operação, responder algo. Sempre precisa no princípio único lá. Principalmente quando a gente focar em teste de unidade. Se você quiser criar um teste de unidade de verdade, você vai ter que só ter uma função. Entendeu? Então, vai ter uma função que só resolva aquele problema. Porque você só vai precisar testar ela uma vez. Se ela tiver um if, né? Duas vezes. Se ela tiver alguma questão de retornar um num exception, você vai também criar. Então, você tá modularizando. E você aí não cria repetição de código, né? Então, não repita código. Esse é um dos maiores problemas que você pega em código legado. Seria repetição de código, assim. Ame por request, né? Eu sou um cara que, antes de trabalhar na social online, não trabalhava com o request, né? Eu subi as coisas na minha branch e tal. E alguém ia lá e ia fazer esse merge, né? Ninguém olhava pro meu código. E eu melhorei muito o meu código com o request. Quando a gente tá escrevendo código, a gente escreve código pra pessoas, né? Então, a gente... Outras pessoas têm que entender. E se algo não ficou legal... Aí, na talk agora, o Manu volta e o Denis tá aí presente. Então, eles sempre... A gente tá trabalhando em um projeto agora. Então, eles sempre estão lá. Eu sempre subo alguma coisa. Eles revisam e falam, cara, isso aqui não ficou legal e tal. E pro request cria até um senso de restabilidade, né? Nos outros desenvolvedores também. Porque eu fiz isso aí. Então, é bem legal você criar esse processo de request. Eu vi que teve uma pergunta aqui. Ah, beleza. Eu respondo no final. Aí, a gente tem que pensar isso. Só isso garante um sistema de qualidade, né? Só isso garante um projeto testável, coisa do tipo? Claro que não, né? Se o software ainda precisa de processos pra criar um sistema realmente de qualidade, né? Teste de unidade, teste de integração seria legal. Mas falta teste de end-to-end. DevOps, né? A gente tem que pensar... Hoje a gente trabalha com sistema de nuvem cloud. Eu acho que totalmente viável, né? E até, às vezes, muito mais barato. Contento integrado, delivery deployment. Então, trabalhar com DevOps facilita muito essas coisas. E uma coisa que eu gosto bastante, que eu aprendi muito, foi o monitoramento, né? Então, tenha logs no seu sistema, velho. Ele evita muitos problemas. Ele vai... Quando tiver algum problema, você vai achar. Às vezes, só com o monitoramento, além com o Kibana. Eu já falo mais sobre essa ferramenta lá na frente. Mas só sobre um... Tem um local que você olhe o seu código ali, o que está fazendo em produção. Você já vai identificar esse erro. E, às vezes, você não precisa nem meter a mão no código. Várias vezes eu peguei erros aqui, que não era de código em cima. Era só... Eu leio o monitoramento, ó. Tal, isso... Esse banco aqui, sei lá, ficou fora. A gente tem que aumentar a máquina, porque tá... Tá precisando de um... Dela ficar mais parruda. Algo desse tipo. Monitoramento é extremamente importante. E você pode criar gatilhos, né? Sei lá. No Discord, criar um bot por Slack, enfim. Outras coisas. Chat, né? Então, você pode criar várias coisas desse tipo. Então, monitoramento, eu acho que é bem importante. E funcionar... Agora, a gente vai entrar no teste de unidade, né? Funcionar é diferente de estar certo, né? Então, às vezes, a gente fala o caminho feliz. Aí, tá funcionando. Mas, quando a gente for ver, não é bem isso. Esse carro aí, tá funcionando, né? Mas, ele não tá certo. Inclusive, no estado dele, né? Mas, inclusive, falando de leite, né? Porque ele não podia ter farol quebrado, essas coisas, papapá. Então, teste de unidade. Isso aqui é um projeto que a gente tem de export. E a gente mostra aqui... Quantidade de teste que a gente fez nesse projeto. É um microserviço. E a gente criou vários testes pra ele. Mas, quando teste tem uma vez, você garante só a unidade. Então, por isso que é importante você criar vários testes. Porque, se você tem várias unidades assim, a criação do seu código, então, você precisa criar vários testes. Então, vamos lá. Se alguém não estiver vendo, comenta aí no chat sobre se não tá vendo essa imagem. Tá de boa? Então, como ninguém comenta, eu vou... Pode continuar. Então, beleza. Então, aqui a gente tá fazendo o seguinte. Eu quero... Eu tenho esse... Eu tenho esse TrigHeadServiceTest, que é um... Uma classe acima, né? Que é onde eu... Eu passo... Eu configuro algumas coisas. Mas, aqui eu tô dizendo. Eu preciso que você me retorne cinco... Cinco itens desse meu repositório. Eu tenho... Nesse... Aí, eu vou ter que fazer paginação. A gente viu lá no... Anteriormente, que o cara fez um... Fez um comentário lá. Então, peguei aqui um exemplo que a gente tinha paginação e vamos fazer. Tem duas ferramentas que a gente usa bastante, que eu nunca... Não tinha usado, né? O mock até eu tinha usado, mas... Aqui eu aprendi de uma forma mais legal. Esse mock aí... Eu vou... Vou mocar meus... 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 Se eu preciso retornar cinco... Cinco itens, eu preciso configurar esse mock pra ele rotacionar cinco, né? Então... E ver se meu código tá... Porque unidade já diz, né? Não pode bater lá no banco. Se não seria teste de integração. Aqui eu configuro tudo isso aqui. Eu... Sei lá... Aqui eu dou um reset no... No meu mock de repositório. Que é... Ele não tá aqui, mas... Esse carinha é uma... É um... De um... Default mock. E aí eu vou... Tô fazendo o setup dele. Ó... Eu quero que quando eu chamar essa função, retorne cinco. Quando eu passar... É... Esses resultados configuros IDs. Você me... Retorne... Esses... Esses IDs. Então... Você tem... Você tem que configurar. Então quando eu for listar lá, eu vou passar o page, o offset e os meus IDs. E eu quero que você me retorne essa lista de... De... De objetos. Então aqui eu faço o meu teste, né? Aqui... Eu verifico se... Se esse teste tá legal. É... O reponto... Verifico se ele não é... Não... Não... Tá vindo nulo. Importante. Então... Verifico, sei lá, se meus... Se dentro desse... O... Reponto tem um... Ele tem três... Três propriedades, né? Que seria a data, o status e a mensagem lá. E nesse caso aqui o last page, né? Então eu verifico o triggers. É... É... Ele não pode ser nulo e é equivalente ao que eu tinha configurado. Então... Meu método foi lá. Eu mandei listar. Verifiquei. Ele passou pra todo o processo, né? Num lugar de bater no banco. Ele foi... Esse... Esse banco aí foi mocado. Então eu tenho... Tenho aquele determinado... É... Aquele determinado conjunto de dados. E aí eu vou comparar. É nulo... Ou... E diferente de... É diferente de nulo e diferente de... De vazio. E... É também equivalente. Eu poderia inclusive ter separado isso aqui. Comparado só... Se não é nulo e não vazio. E se ele era equivalente a isso aqui. É bem importante você trabalhar com equivalência. Porque às vezes, sei lá, o seu dado... É... Ele... Quando é lista... A lista pode ser que ele não venha ordenada. Entendeu? Então... Se você trabalha com equivalência... Ele... Ele vai dar certo. Se você está lá, sei lá, só com B. Como nesse caso aqui. Estou falando literalmente. LastPaste tem que ser literalmente igual a 2. Então... Ele aí está certo você usar o B. Mas quando você usa equivalente... Geralmente para... É... Objetos. Ele é... Sei lá, eu... O meu createData nesse... Na hora de retornar aqui. Veio em cima dessa propriedade. E na outra não veio. Então... É sempre bom se ligar nisso. Então... Basicamente é... É isso aí. Então... Passando aqui. Outra coisa muito importante. Teste... Teste suas exceções, velho. É muito bom saber se o seu código está tratando as exceções. As exceções não sempre são ruins. É bem bom... A gente viu... A gente está vindo em uma onda de notification partner. É muito bom você trabalhar com notificações. A gente sabe que a exceção é custosa. Mas... Cara... Verifique se o seu código está trabalhando com exceções. Ou se ele está entrando certinho nas exceções. Nas notificações. Então... Você verifica se você está fazendo a tratativa de erro correta. Então... Só dando um overview aqui sobre o teste de integração. O teste de integração a gente vê que ele está depois do teste de unitário. Então... Basicamente... Às vezes a empresa está trabalhando com o teste de integração e não tem teste de unidade. Então é bem complicado. É... Uma pequena unidade. Teste de integração. Ele vai testar a integração daquele conjunto todo. O teste de sistema. É o sistema todinho. Se a exceção seria tudo o que está envolvido naquele sistema. Requisito, análise, arquitetura e código. Se a gente vê... Teste de integração é se ele está acompanhando o requisito. Teste de sistema. Se a sistema está ok. Segundo análise. Teste de integração. Se arquiteturalmente está ok. E teste de unidade é se o seu código está ok. Então... Se a gente verifica que clean code está totalmente a ver com o teste de unidade. Eu não gosto muito de chamar de teste de unitário porque parece ser muito único. Mas ele não... Ele é mais ampliante. Seria um de unidade. Algumas ferramentas para teste de unidade e integração que a gente usa. O frente a certo. É esse carinha aqui que... Que ele dá essa... Esse... Essa... Essa pegada de DDD, né? Tipo... Fica mais fácil de você ler esse código, né? Tá show. Equivalente 2. Tipo... Fica mais fácil do que você... Sei lá. Nesse caso aqui eu só estou usando... Mostra... É... Do próprio... Do... 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 Ex-unit, né? Então... Nesse caso aí fica até simples. Mas imagina eu ter que ficar comparando a cert e o equals. É... Fica... É... Não fica tão legal. Aqui fica mais legítimo. Então... Esse carinha aí... O frente a certo. Ele serve para isso. E o Mock. Ele é bem fácil de achar aí na internet. Muito legal. Você... É ele aí que vai realizar seus testes. Eu estou... Não sei... Já uso ele há um bom tempo aqui. E funciona bem. E para mim... É... Provavelmente... Ferramenta para teste de unidade e integração. Seria o XUnity. Eu já tinha trabalhado com o NUnity. Mas o XUnity eu achei melhor. E mais fácil. E até mais veloz, inclusive. Só dando um overview aqui sobre... Porque eu falei que DevOps era importante. Então... Tem o nosso... Continuo integration. Continuo delivery. Continuo deployment. Então... É importante você tentar situar onde você... Quer... Quer chegar. É... Acho... Acho que o Continuo deployment é uma coisa bem... Bem... Bem difícil, né? Uma coisa que tem que ter bem... Bem cuidado. E poucas empresas tem... Tem isso aí. Mas... Acho que... Totalmente atingível. Sei lá. Um Build... Um Content Delivery, né? Que seria o Build Automático. Um teste automático. Deployment Stage. A citação dos testes, né? Se aqueles testes de integração e tudo mais... Foram ok. E aí você dá um manual. Que é o deploy de produção. Você verificou lá. Você tem uma pessoa que verifica aquilo ali. E aí você dá um Yes. E ele vai para a produção. Então... Esse é um ferramental para DevOps. Cara... Use e abuse, né? Se sua empresa não faz uso disso... Acho que... Faz sentido ela usar. E vai ajudar muito no processo. E se você quiser... Bem pensar em sobre... Clean Code, né? Código Sunacube. Ele é bem legal. Ele... Ele... Você configura ele lá para a imitação. E ele verifica se aquele código está legal. Qual o nível de complexidade também. Então... O Sunacube. É muito bom. Então... Recomendo... Se a gente for focar aqui em Clicou. Talvez... No uso de DevOps. Mas o Sunacube. Ele pode... Analisar bem seu código. Pode dizer a complexidade dele. E pode dizer que se você está... Dá dicas, né? Então... Sobre monitoramento. Logo. Rastribilidade. Médicas. E alertas, né? Então... Outra coisa que é muito importante. Seria monitoramento, né? Mas se você não tem DevOps. Seria até um pouco difícil. Monitorar bem assim. Sua... Seu sistema, né? Então... Monitoramento. Esse aqui é um exemplo qualquer. Que eu peguei na Net. Sei lá. Do CloudWatch. Sei lá. O Kibana. Que eu tinha falado, né? Como é... É bom ter esse cara. Eu já tive que pegar login. Em TXT. E é... É complicado assim. Até pra pesquisar. Às vezes o login fica gigante, né? Então... É difícil de pesquisar. De ler. Aqui no monitoramento. No Kibana. A gente... Usa aqui na SuaMind também. Isso é só um exemplo. Mas... É muito legal. Pesquisar aqui. É muito rápido. Você pode separar pro... A query fica bem simples. Enfim. Eu recomendo muito. Então... Seria o ferramental aí. Para monitoramento, né? Seria o CloudWatch. O Kibana. Se você não tem um sistema... Um sistema tão parrudo, né? Você pode usar... O Elemar.io. Bem... Bem legal também. Ele tem uma parte free. Inclusive. Eu recomendo. Elasticsearch. Junto com o Kibana, né? E eu recomendo muito para log e série log. Ele é muito rápido. Performático. Ele... Ele tem essa visão de... De... De unidade, né? Você pode instalar só os provide que você quer. Então, galera. Basicamente... É isso aí. Thank you. Obrigado a todos que gastaram o seu tempo para estar aqui. Valeu. Sensacional, Abraão. Muito incrível mesmo. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento. Agora tem uma perguntinha do Luiz. Perguntando sobre... O primeiro princípio do Solid. Fala-se sobre uma classe terá uma única responsabilidade. Esse princípio se aplica a módulos em Node. É comum reunir os helpers, libraries, etc. em um módulo único. Como aplicar isso no Solid. Se você tem alguma... Alguma teoria, alguma coisa para passar sobre esse contexto. Deixa eu só ver se eu entendi. Tipo, né? Como reunir os helpers, libraries. Não, tipo... Se... sei lá. Se o helper... É... Se a gente pensa assim... Ah, vou falar helper e seria... Vamos pensar em string, né? Ah, eu preciso trabalhar com as minhas strings. Então eu crio um helper para string. Aí eu quero trabalhar com data. Então eu vou criar um helper para data. Entendeu? Ah, se eu quiser criar um... Para pagamentos ou cálculos. Eu crio um helper para cálculos. Porque eu já peguei helpers... É... Que... No Angular, né? Eu trabalhei no TypeScript lá. E tinha vários helps lá. Que trabalhavam com data, string. Tudo no mesmo canto. Isso é muito... Fica muito complicado. Inclusive, para você criar teste lá de... Unidade lá. Usei o Karma. Para fazer isso nessa época. Então... Eu recomendo sempre separar os helpers. Se... For necessário, né? Separar em... Em... Contexto, né? A data. Eu vou criar um lá. Se for string, trabalhar com string. Se for cálculo, eu trabalho com cálculo. Manda aí, Luiz. Pode... Pode conectar. Ah, tá. Beleza. É que assim... Algumas vezes a gente vê... Eu faço bastante bot, né? Então... Em Node eu não uso classes. Eu tenho... Lá uma função. E dentro dessa função tem outras funções, né? Aí eu... Faço aquele módulo. Exports. E... Importa no meu código. Só que como às vezes a lógica de negócio inteira tá dentro daquele... Daquele módulo. Né? Específico. E eu sempre perguntei... Pô, como é que eu consigo separar? E às vezes é coisa pequena, sabe? Tipo... Ele vai lá, bate numa API, pega, trata aquele resultado e devolve pro resto do meu código. Minha pergunta é... Como... Quando eu não tenho classe, eu não estou usando classe, eu tô só usando um módulo, uma função, se eu consigo de alguma forma organizar dentro desse contexto pra atender o Solid, entendeu? Sem precisar abrir diversos arquivos, só pra uma coisa muito específica, muito pequena. Então, o Solid foi focado, são precisos pra orientação de objetos, né? Então, se você não trabalha com orientação de objetos, inviabiliza essa pegada, entendeu? Isso aqui. É basicamente... É isso. Solid, sei lá, Solid não funciona pra funcional. É meu... Sempre focado em orientação verde. Nesse caso aí, eu não crio classe, não trabalho com isso aí, eu trabalho... É... Só, sei lá, um job que eu preciso pegar um... Fazer uma crawler, digamos uma crawler, que é simples onda aí, eu só quero... Quero que vá lá no chat lá, quero que ele leia sempre o que ela tem no Mundo. Então, sei lá, não precisava criar uma classe, criar todos esses conceitos de Solid. O que eu recomendo é sempre separar em funções, que é o... Não importa o que você tá fazendo, qual linguagem que você tá programando, qual o conceito, qual o paradigma. Você separar em funções, eu acho que já vibraliza um código de mais qualidade. Incrível. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Sobre... Clean Code... Aproveitando que o Abraão já passa bastante também sobre DDD, né? Sobre testes... E até mesmo um pouquinho sobre DevOps e ambiente, se vocês têm alguma dúvida. O Orlando mandou uma questão aqui. Seria possível aplicar considerando que a função do Node trabalhe como uma classe? Tem a possibilidade de fazer classes agora, né? No S6. E, em tese, você até conseguiria fazer essa subdivisão e organizar o Sartin com o Constructor e suas devidas aplicações. Pode ser, né? Sim, sim. Tipo assim, se você... Não importa a linguagem, não importa nada. O Solid é usado pra tudo. Se você pensa em... Ah, eu vou criar coisas orientadas a objetos. Mano, você pode fazer em qualquer canto. Sendo que, tipo, impacto... A gente lá, sei lá, não tem Getty, certo. Mas a gente tem Constructor. Então, a gente já resolve muita coisa do Solid lá. Então, dá pra usar. É que faz muito pouco que eu trabalhei com o Node lá. E eu usei lá. Inclusive, eu usei muita coisa do Solid, né? Usando um repositório. Tem lá no meu Git. Inclusive, foi um trabalho até na universidade para um hospital público aqui. Eles tinham... Eu não lembro bem. Acho que era uma questão de pontuário. Mas a gente criou em Node lá. A galera queria aprender Node, sei o que. E fui lá. E a gente usou, inclusive, o padrão de projeto repositório. Usou muita coisa de Solid no Node lá. Mas era TypeScript, não JavaScript. Show. Mais alguma questão? Falei uma, duas. Então, acho que é isso. A gente até passou um pouquinho do tempo. Mas, como Fábio disse, foi uma aula realmente. Pegamos muito contexto e muita informação. Novamente, muito obrigado, Abraão. Esteja... Já esteja convidado, assim, se quiser apresentar qualquer tema, tópico. Seja aqui no open source ou também nas outras outras meetups que a Impulso proporciona, como você mesmo viu ontem. Aham. É bom ficar à vontade. A gente está aberto. O Fábio, o Luiz e eu, e até mesmo o Bruno. Enfim, somos... O Caio, por agora, entrou também no time de inventores. A gente está totalmente à disposição de trocar ideia e apresentar novas informações aqui para a comunidade e também para a internet como um todo quando entrar no YouTube. Tchau, tchau.